Nós entramos em contato com o governador Eduardo Leite e também o nosso corpo de bombeiros tem a coordenação dos corpos de bombeiros do Brasil. Contribuímos com efetivo, com equipamentos para exatamente auxiliar no resgate e estamos nos irmanando aos irmãos do Rio Grande do Sul nas doações para garantir acesso a alimentos e água e também colchões para que a gente tenha transição desse momento crítico para depois, aí sim, termos a recuperação das estruturas que foram destruídas. Eu realmente fiquei muito impressionado, muito abalado com o tamanho da tragédia, é a maior tragédia climática do Brasil, não há dúvidas, as consequências sociais e econômicas e, portanto, é algo que acende um alerta ainda maior em todo o povo brasileiro e do mundo inteiro de que essas crises climáticas estão ficando cada vez mais sistemáticas e maiores. Então, a gente tem que tomar providências cada vez mais fortes no sentido da transição energética, do respeito à natureza para evitar que isso se repita em outros lugares e nos mesmos lugares com mais frequência. E aí E aí Obrigado.